Cara, é direto do porra de nós, porrazão, sim, por cento abusado Sucesso no Brasil Pague menos, hein Casa de carne, açougue, verdurão, pague menos, tá ligado Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonante Pra namorar comigo, tem gente na porra Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonante Sabe por quê? Sabe por quê? Geraldo! Ei! Do... Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada E tomo a sua danada Pra do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada E tomo a sua danada Se isso é um problema Vou ter que te falar É um problema Eu vou ter que te falar Não quero me curar Bora, pega esse motivo Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu tomo a sua danada Do nada eu apareço na balada Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonante Pra namorar comigo, tem que entender que eu sou sonante Sabe por quê? Joga a mão pra cima e diz Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Dia 5, 100 Vai paixão Dia 5, 100 Casa de carne, açougue, verdurão, pague menos Vamos juntos Tá ligado, né? Maikinho! E aí, porra de nós E pra solteiro que tá feliz, grita eu Que é o Maikinho Ei! Ei! Eu sabia que era Mas é tão É de nada Diz, nada Isso pra mim Ei! É da montada De mina gostosa Mas você já E eu quero ouvir você Eu tô chapado Rolando no baile Mas eu trouxe teu boné Retro no carro E ela vem Depois eu vou usar o teu rock Tá ligado? E ela vem Sacou deixando a raba Na frente do seu neném Eu sabia que ela viria O meu meriguloso Que é o meu meriguloso De longe Sinalizou pra mim Na montada de mim Eu tô chapado Tá arrumando o baile Mas eu não Eu pago E ela vem A pedida do seu neném E a porta Dona brava Vou te dar também Sabotada Da meu bem Dona É bem Dia 5 de abril A gravação Do nosso nome É bem Aqui no Forró de Nois Todo mundo convidado Prepara que chegou Se é 100% Jogos de incidentes A pandemia Segunda revolta Se é 100% Chegou na festa louca E não para de dançar E não para de dançar Dona da porra toda Um de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba E solta o cornetão Que a novinha mexe a raba Chegou Chegou Ela desce Ela sabe Ela para Ela empina Ela joga Essa raba Ela desce Ela sabe Ela para Ela desce Ela para Agora botei fé Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Um mundo em outro patamar Quando ela dança Quando ela dança Todo mundo baba E solta o cornetão Que saudade de você, cara Desce Oi Ela desce Ela sabe Ela para Ela empina Ela joga Essa raba Ela desce Ela sabe Ela para E não Oi Ela desce Ela sabe Ela para Ela empina Ela joga Essa raba Ferecimento de casa De casa De verdurão Pague menos A igreorimora Bárbara Vamos juntos Peste Primo Tá comigo Peste Primo 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 Peste Primo Peste Primo Manaus Açougue Graça de carne Verdurão É tudo Ela parou Quando ela chegou Eita Caiu O meu queijo Quando ela rebolou Ela é do nada Na frente Mas não Ela é do nada Na frente E atrás Eu copo na mão Juizzo no chão Muita mão Dá pra pouco Paredão Copo na mão Juizzo no chão Eu desce Aí Eu desce Júlio Sanei Eu desce Aí Eu desce Aí Desce Rabetão Jézê Desce Aí Eu desce Aí Vai na magia Ó Pode jogar É rua Ó Ó Ó Ó Eu Calma Salma 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 Ô Oi Papas Salmas 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 Eu Papai de Vó Desce Aí Desce Aí Oi Ô Oi Desce Aí Desce Aí Desce Aí Que eu Quero Desce Aí Desce Aí Desce Aí Eu Quero ver Vai Tá Tudo bem Deloso Dia 100% Gente Vem aí No processo 5 de Abril Gravação Do nosso DVD Aqui No Forró de Nós É É É É Eu Tu Vai Não Parou Quando Ela Chegou Foi Eita Caiu O meu Queixo Pé Ela Rebolou E ela Entu Nada Na frente E atrás É Tiro Copo Na Muita Vão Dá pra Pouco Paredão Copo Na Juiz No Chão Eu Desce Aí Desce Aí Desce Eu Desce Aí Desce Aí Desce Eu Quero Ver Desce Aí Eu Quero Ver Desce Aí Desce Aí Almoço 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 Palmas 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 Eu Desce Aí Eu Desce Aí Vai Vai Eu Desce Aí Vai Bruno Vai Bruno Tá De Chujun Desce Aí Desce Aí Desce Aí Eu Quero Se Viu Totu De A Cinco Cento Oferecimento Torredora Bonoara Vem aí No próximo 27 de Abril Pro Moçada 26 Porra Enxurra Zó Galera Bora Falou Paixão Quem tá solteiro canta comigo aí ó Eu ativei o modo foda Se isso fosse bom Eu ainda namorava Mal de tadies me ligando de madrugada Se arrependeu Que a outra deu uma sentada Tá gravando não? Que a outra deu uma sentada E agora? Vai E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego, joga, 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 joga na minha cara Que eu pego, outra, ela volta Dá uma sentada E ela joga, joga na minha cara Que eu pego, outra, ela volta Ai, curtinho E ela joga, joga Hoje tem rique de novo, hein, Renê? Se é 5% Eu ativei o modo foda Se a putaria me aguarda Se isso fosse bom Eu ainda namorava Mal de tadies me ligando de madrugada Se arrependeu Que a outra deu uma sentada Porque a outra deu uma sentada Joga Vai E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego, outra, ela volta Dá uma sentada E ela joga Sonho Joga na minha cara Faz daí Está espetacular Vai E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego, outra, ela volta Dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Se é 5% Parceiro Júnior Soares Tamo junto e vai É nóis, patrão Ei, 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 ei Quarta-feira Aniversário de 10 anos da faculdade do forró Tá todo mundo convidado Ei, 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 ei Ai, mas que chato, chato, pai Chateada você tá por quê? Ei, ei Tudo o que quiser, faço te fazer O que que é isso, meu irmão? Eu estou morrendo de saudade de você Samanta Chateada você tá por quê? Tudo o que quiser, faço te fazer Não aceita aí, tô certa Mas não sei daí, estressada Só botar a minha safada Por que que tá lá Fica na minha vara Senta na minha vara Por que nada Embaixo, mano, mais Quica na minha vara Senta na minha vara Por que nada Quica na minha vara Senta na minha vara Por que nada Quica na minha vara Oferecimento Casa de carne e verdurão Pagmelo Vai, vai Tá ligado que vai, meu pai Esse preto no cabelo cacheado Chateada, você tá por quê? Tudo que quiser eu posso te fazer Fica se tem tão certo Mas não senta estressada Só matada Pra minha safada Chateada, você tá por quê? Tudo que quiser eu posso te fazer Quem se tem tão certo Mas não senta estressada Só matada Fica na minha vara Vai, vai, vai Ei! Diretamente no forró de nós Vem dia 5 de abril A gravação do nosso DVD Aqui no forró de nós Todo mundo é cavilão Ei! E até ela já entrou na nave Pedindo pra voar Eu tô de vidro fumê E pra não ensinar Ele se tá tocando E o banco tá deitado Se depender de mim É o quê, vai? Eu vou e bota a pai Bora, voa, bora, bota Tópinha tá doidona Ô, 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 ô Pai, bota a pai Eu vou e bota a pai Tópinha, cando Bora, bra Olha o céu, tá com nós Tópinha tá doidona Rebolando pro papai E bota o pai E bota o pai Bora, Cali Vamos juntos Pague menos, hein, pai Soa, pavenda, que loucura, né, joia Essa é a melhor, Zona, 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 Zona Joga, 60% Vai, 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 vai Estiga dessa danada Movimenta e vem Doce mas vai Sentando, vem, vem, rebalando Vai, vai, sentando Vem, vem, rebalando Estiga dessa danada Movimenta e vem Vai, vai, sentando Vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela O sentadão, sentadão Olha o movimento que ela vai Joga nesse vulcão no chão, 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 chão O jogador do bumbu no chão, 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 chão O jogador do bumbu no chão O chão, o chão Vai, 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 vai Tá o fechadão, ninguém Tá o fechadão com a sem concedo Agora Pedro Henrique, ei Oi, oi Tamo junto, irmãos Vai, vai, vai Movimenta e vem por cima Vai, sentado, vem, vem, rebolando Vai, vai, sentado, vem Estiga nessa danada Movimenta e vem por cima Vai, sentado, vem, vem, rebolando Vai, vai, sentado Cidadão, cidadão Cidadão, cidadão Olha o movimento que ela faz jogando esse Cidadão, cidadão Olha o movimento que ela faz jogando esse Cibulão no chão, chão Joga do bumbum no chão, chão Joga do bumbum no chão, chão, chão Joga do bumbum no chão, chão Vai, filha, bota Batida e volvente na bola é molençada O vinte já sempre representa Você tá, você tá, você tá, você tá, senta Senta, senta, senta Você tá, você tá, você tá, senta, senta Vai, sentado Cidadão Cidadão, cidadão Cidadão, cidadão Vamos junto, irmão Bora, junho da matina É nóis, a galera tá com nóis, pai Oi, oi Bora, juninha Já descuíram Dia 26, já o brilho tá chegando aí Churras da galera, dia 22, próximo sábado, pegue o bairro, nós tamo lá Vai aqui, ô Já se prepara Quem sou eu? Sou o prato do clima, sou o quê? Remédio, nunca vai achar eu vou Eu, tá, rapaz, eu, dia 26 de abril Churras da galera, ei Quem sou eu? Sou o prato do clima, sou o rio, ela escolheu É melhor nunca vai achar eu vou Bora, Corino! Um pedaço meu Se prepara Que eu vou te botar Se Para É só uma entrada, mas é nome pra ficar Bora, Corino! É só uma entrada, mas é nome pra ficar E quem sou eu? O prato que passou e ela escolheu É melhor nunca vai achar eu vou E o foda é eu Tá apaixonado Veste prêmio, porra! Ei! E quem sou eu? Sou o prato do clima, sou o rio, ela escolheu É não! E o foda é eu Tá apaixonado Um pedaço meu Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara É o foda é o foda do clima, porra! É o foda do clima! Veste prêmio! Porra, mano! E aí! Tá ligado que é mais? Veste prêmio, Manaus! Oficial! Eu vou mandar Cuidado, eu vou pegar você Meu pai, brincando pra tu ver Você não vai se arrepender Quando me der no meu morrer Cuidado, eu vou pegar você Meu pai, brincando pra tu ver Você não vai se arrepender Quando me der no meu morrer Vai ter que chupaquinha de mim Aguantapinha, não vou pôr Quando ter sapeira, pede serra no meu alvo com 092 Chupa, valeu, João Paz E quando amanhecer o dia O caminhão da madrugada Vou te levar Toda terça-feira, pede serra no meu alvo com 092 Vai ser lapada Lapada no colchão da minha O caminhão da madrugada O caminhão da madrugada Vai ser lapada Vai ser lapada Agora merda Exocitivo E flecha Já tá preta, tamo junto Tia 5% Go Se a 23 de abril tem pra galera Chorra pra galera Próxima 22 tem 100 mil, galera Já chegou cedo Já chegou cedo Até quando eu namorava Parece que irei a vida E eu respeitei Traí Eu não traí Tudo no seu tempo Mas agora tô aqui Loura na segunda Loura na terça Banda bem Salvei as amantes É uma amiga Que eu gasto demais Será que tá ruim? Loura na segunda Será que tá ruim o calendário do papai? Toda terça-feira Tem o pão de Cerdo Eraldo Lá na 092 Olha o ele Caiu com o carro E tá levando o mar E limpa o meu ouvido E tá tão escutado E aqui que eu vou falar Solteiro eu danci Sozinho não vou ficar Até quando eu namoro Parece que irei a vida Aí eu respeitei Aí eu não traí Tudo no seu tempo Mas agora tô aqui Loura na segunda Loura na terça Loura na terça Loura na terça É uma amiga Que eu gasto demais Rony dos Rondéis Catenário do papai Loura na segunda Loura na terça Rezo Estava morrendo de saudade de vocês Amiga Que eu gasto demais Oi Karina Vem dia 5 de abril A gravação do nosso DVD Aqui no Porra de Nós Dia 22 Segui o baile Dia 26 Hoje ninguém vai dormir Traz a carteira Que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Ô bota, bota, bota Ei Júlio Hoje ninguém vai dormir Ô bota, bota, bota Hoje ninguém vai dormir Ô bota, bota, bota Chegou sucesso Dia 5 de abril Na gravação do nosso DVD Aqui no Porra de Nós Do início é assim Terminou, tá terminando Que era um pro seu lado Nem precisa ligar Só que fui eu que terminou Quem foi largado Não é sério Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a tela E do meio pra final E a sombra Onde ela tava O seu homem não tava batendo Tava dando porrada Eu me implorei pra voltar Eu me mando embora Se eu penso na sua vida Era só liberdade Vai ter que me aceitar de volta Ai, 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 ai Casa de carne, verdura e açougue Pai mesmo Somos junto Claninho Para, barba E domingo final E a sombra de lá tava Cada vez do rosto Cotava o cará Eu morria de raio Ela Eu me implorei Que ela me bota na unha Se escutar solteira Eu me implorei pra voltar Eu me implorei pra voltar Que ela me bota na unha Se escutar solteira Júlio Eu me implorei pra voltar Se de um tatu Vai ter que me aceitar de volta Ai, 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 ai Pera que é seu motivo Quem? Dins, dins, dins Pata, oi, oi Tchau, 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 tchau Oh 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 Ei, parade Eu parade e se machucar Tá batendo cabeça Saudade de quê? Saudade do teu beijo Ei, esse teu namoro tá picado feio Larga logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego Ei, esse teu namoro tá picado feio Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama E até a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh 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 Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Se pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar aqui da lista Liga pra você E um se joga fora Para de se enxergar sim O que você tá passando e eu também Se ele não te quer Se ele não te quer E até ele tá passando de tapete O seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não Se ele não te quer Supera Pois sim pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar aqui da lista Liga pra você E um se joga fora Ai, ai, ai Eu para de xixi O que você tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Pode que ele tá passando de tapete o seu coração Eu te amei pra mulher Supera Te amei pra mulher Supera Último grito De homem pra mulher Quem tá solteiro joga a mão pra cima ивает De 5 a 2 Oi Oi V fucking Oi É, tente aqui E todo mundo vai tocar Preparar a JBL Preparar o celular Vai ser diferente Sem solução A galera do Pró-Nego Inscreva a mão pra cima E não existe Eu quero ver Esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar Preparar JBL, preparar o celular Vai ser diferente Se é isso ou não, quem tá solteiro Joga a mão pra cima e dá um gritão, aê E até eu quero ver Quem tá solteiro e tá feliz, me tira o pé no chão E assim, você, então Torneadora Marauara, veste do limão a nós Jogarão, tamo junto Oh, oi, e aí, oi Casa, casa de caniver, dourão, pague bem a nós É legal, é? Bora, pato! Paga o menor esse ver Pode ser pra beber Eu já quero você E aí, oi, e aí, oi, e aí, oi Pega, repete, 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 repete Olha, vamo, racaio Ah, jane Ah, jane Ah, jane Ah, jane Sonte, tá solteiro, joga a mão pra cima Eu te abençoe, na cima da vida é fofa Novação de mamãe, pra você enlouquecer Eu te dei prazer Ei, amor, que tu vai ser minha mulher Toma vergonha na cara, vê se larga do meu pé Muito loucada Fecha a letra Sequencial de soma, toma Eu te empato, eu jogo rápido Sequencial de toma, toma Eu te quadro, eu jogo o rabo Sequencial de toma, toma Eu te quadro, eu jogo o rabo Se é assim você tá Eu te avisei, você pode vir no meu pato Eu posso de um ano, pra você enlouquecer Eu te dei prazer Eu te empato, eu jogo o rabo, eu te empato Eu te empato, eu jogo o rabo Sequencial de toma, toma Eu te empato, eu jogo o rabo, eu te empato Eu te empato, eu jogo o rabo, eu te empato Eu te empato, eu jogo o rabo, eu te empato Eu te empato, eu jogo o rabo, eu te empato Sequencial de toma, toma Fecha, fecha o letra Fecha eletro 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 Aqui o hino chora, mas não vê Que a cabecinha se iludia Pra frente toma, toma Que a cabecinha se iludia Que toma, que toma, toma Que toma, que toma, que toma Que a cabecinha se iludia Pra frente toma, toma Que a cabecinha Tá pegando, tá estourando Todo o Brasil Cheira da cama, entra de peixinho aqui Eu quero melhor Pra que o filho chore, a mãe não vê E a cabecinha, senorinha A frente, toma, toma A cabecinha, senorinha Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma E a cabecinha, senora, correndo A frente, toma Toma aqui, toma E toma Seguindo a tua Já sei, você Chora Alemão, viver melhor Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Descubro minhas conversas Com quem eu ia ficar Até meus contatinhos começou a bloquear A gente jogam junto A gente tinha tudo pra dar certo Você era o meu celular Você era o meu céu Eu era o seu luar Nascemos um pro outro Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Até que tu foi mexer na porra do meu celular Até que o ciúme você comece a ficar Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Descubro minhas conversas Com quem eu ia ficar Até meus contatinhos começou a bloquear Oi? Eu entendi Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Pra que tu foi mexer na porra do meu celular Terça-feira Deu uma certa feira, Alves É a terça-feira Mas esse porquê tu vai deixar de vermelha Vem pra celular A instalação da levinha Oi, meu cunhado Tá com o reino, mas todos são corredores Ai, meu cunhado Ai, meu cunhado Jorge Incidência A potência dos paredores Vem tá soltando, grita eu Oi, carinha Para o filho Pare de transar porque eu quero ouvir Tá me incomodando esse barulho aí Quando for minha vez você vai reclamar E vai ser difícil por se saturar Tá interessante, mas não quero ouvir Se na dançaria não dá pra imaginar Sabe de chegar no baile com a caminha Se na dançaria não dá pra imaginar E vai ser difícil por se saturar Mas vai melhorar Na sua vida me malvoa Pra não me fechar E me proporcionar E vai para o animal e melhor Tamo junto Boa, boa Pra não me aprovechar Oi, carinha Boa, boa Boa Tô ligado Boa 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 Pare de transar porque eu quero dormir Tá incomodado em cima Ai, eu vou querer E vai ser difícil, vou se saturar Tá interessante, mas não quero ouvir Se não der só eu não dá pra imaginar A belicheia não vai levar aqui Vai, vai, é melhor Tá suave pra mim, a uma, uma A uma, 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 uma Tá com veículos Fechou É a uma, 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 uma E me proporcionar A minha parada Vai, vai, é melhor Tá suave pra mim, a uma, uma, uma Pra não me aprovechar E me proporcionar A mesma parada Vai, vai, é melhor Tá suave pra mim, a uma, uma, uma Pra não me aprovechar Tá suave pra mim, a uma, 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 uma E aí, dia 26 de abril Churra da galera E por cima não Tá ligado Eu disse que saí de casa O pai não deixa O pai não deixa Compre aquele velho Pensei que sabedoria As sovinhas Chega lá E me dão de compra Pampa tá perdido Do teu pai Bicho Que com que nada O lance vai da volta Pampa é balançar a raba 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 Foi na padaria Acho que Nube É só negó Casa de carne A sogue Verdura Pampa é balançar a raba Pampa é balançar a raba Viu, sei lá Vai, 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 vai Eu disse que saí de casa O pai não deixa O pinjuí na padaria Colocou Pensei que sabedoria Mas sovinhas são demais Igual que a brava tá perdido no seu pão Bicho, que dão que nada, o danço vai na vó Não é para a sala rava, não para a educação Fogos loucos da maçã, olha do mojão de gandão Foi na padaria, acho que tu pensou Foi na padaria, acho que tu pensou Foi parar na pontaria Foi na padaria, acho que tu pensou Foi parar na trigo, olá Tia 5, 5, 2, último grito Eita quieta, manganada Fique o homem do corpo, dá um abraço, né? Agora vai Se afasta pra lá, boi rei nojinho Reboi, reboi Embaixo de balanço Porra Aí ó Toma no jeito Cuidado ele pode tá do teu lado Quem tem um amigo corno, dá nele um abraço Quem tem um amigo corno, dá nele um abraço Ele, ele é corno, mas é teu amigão Ele, ele é corno, mas é teu amigão Coxa e brinde esse tamanho Nem passa no portão Coxa e brinde esse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E não tá nem ligado Finge que não sabe E não tá nem ligado De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando? Ele, ele é corno, mas... De quem? Oi, foi, foi Coxa e brinde esse tamanho Porra, bicho É, casqueta Tia quieta, Manganga Cuidado ele pode... Cuidado ele pode tá do teu lado Quem tem um amigo corno, dá nele um abraço Quem tem um amigo corno, dá nele um abraço Ele, ele é corno, mas é teu amigão Ele, ele é corno Bora, 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 caio É, cita mais Respeito, vem Finge que não sabe E não tá nem ligado Finge que não sabe E não tá nem ligado De quem que eu tô falando? De quem que eu tô falando? Ele, ele é corno, mas... De quem que eu tô... Vai, 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 vai... Conflorecimento Pedal Óbvio, espouco, louco, muito louco, até mais alto Vai, Karina Chama Faz a capa, gasolina Eu saio do meio Eu saio do meio Eu saio do meio Sai do meio Um, dois, seis, seis Se acima, seis, seis Eu saio do meio 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 Que eu tô sem ter Eu saio do meio Ô, foi Ô, foi O atizem Tá bombando Com o gatinho Vai, 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 vai Tá bom É bem solteiro Nem quero ver casar Ai, ai, bora, merguei Ai, ai, ai Vai ser difícil me parar Ai, ai, ai E vai me segurar É bem solteiro Que ele viu Ô, foi Ô, foi Eu saio do meio Vai Eu saio do meio Eu saio do meio Eu tô solteiro Eu saio do meio Bora, aqui, ó Eu saio do meio Eu saio do meio Eu tô sem treino Eu saio do meio 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 Eu tô sem treino Eu saio do meio O atizem Tá bombando Com o gatinho Não vai voltar É bem solteiro Nem quero ver casar Ai, ai, ai E quem vai me segurar Eu saio do meio 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 Vem em dia 22, tô bem Pessoa aí, caralhinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá O moleque é covarde De quando De concessão Ó, brincado e remarado Na cara de safada É de concessão Quem é flamenguista joga no braço e na mão Vai, 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 vai Deixa sofrer por favor Mas hoje eu tô de boa Eu tô de boa Já sofri por favor E quando eu saio E quando eu saio pra dar um palé E quando eu saio pra dar um palé E quando eu saio pra dar um palé É de concessão E quando eu saio pra dar um palé E quando eu saio pra dar um palé Com a cara de safada A cara de safada E é de você senta no Ch 집-ano E é de você senta no Chibano E é de você senta com a carada de safada E é de você senta no Chibano A casa caiu A fulequinha E o futebol Era a casa Vai dedão, pobres loucos Do Brasil Chegou mais sucesso Ela voltou Ela chegou Ela voltou naquele enxame Vai, Beatriz Vai, Letra Pegou ali Chegou, gente Chegou Short Incidência A profecia dos paredões Aê, galera Saiando, hein Repertório novo Eu já que tenho uma morte de Jesus Eu já que estou solteiro Faz o bem amor Ensino no Paraberg Não vamos mais ficar perdendo tempo Que tem uma morte de Jesus Eu estou solteiro Faz o tempo Cortado o meio do Luz Não vamos mais ficar perdendo tempo Eu estou solteiro e luta Então bora ficar Eu estou solteiro e luta Então bora ficar Eu estou solteiro Chegou mais uma Proverde Vai pro lado Oi, 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 Oi Nós estamos juntos É hoje, pai É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha O brota no bailão Pro desespero do teu ex O brota no bailão Pro desespero do teu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Hoje eu e do bichão O cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok O brota no bailão O brota no bailão Pro desespero do teu ex O brota no barro rogero Se ele te trompar Vai se arrepender Uma bebê dessa Não tá mais É que vai ter Uma bebê dessa Quero para junho Vamos lá Sem ovo É no partido O bolo jacaré tá com nós Pai Oi Oi Já botou o ovo já Certo Para junho Junto e vai Chegando sucesso Chegando mais uma Eu tá pensando que eu sou o quê? Eu sempre que eu quero Não tá disponível Aprei minha agenda Aperta essa outra Mas tá pegando o jovem É bola do chão Aqui já deu pra você Oi Eu te liguei Eu te liguei De quem tá O contadinho Eu tô no peito Outro contadinho Quem mandou você brigar Tudo vai sentar Eu tô louco Quem mandou você brigar Eu tô louco É quem mandou você brigar Bora roda Eu tô sentado em outro lugar É quem mandou você brigar Sentado em outro lugar Seguindo Chegando Chegando Deixa eu arrumar Bora roda Tato Eita Tata Eita Tama no peito Vem Ei Se é simples Vem Vai eu comenta Ele que é nóis Aí meu gino Estrego branco Oi pai O Thaís, tá espetacular O Thaís, tá espetacular Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vai botar pra chamar Um bum pra cá, um bum pra lá Um bum pra cá, um bum pra lá Deixa eu dar uma analisada Só pra ver como é que tá Tá gostosa, deixa eu ver o movimento Tá delícia, deixa eu ver o movimento Tá gostosa, deixa eu ver o movimento Tá delícia Ô tudo, ô tudo Esse bum tá cem por cento, ô tudo Ô tudo Caralho Fui rápido não Se é cem por cento Chegando sucesso É gente Já ela terminou com mil Faz um mês arrepender Fudeu, fudeu, fudeu Já trabalha em outra bar Dez amigas que é eu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Toda banda lá Fudeu Fudeu Tira Que Tira 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 Fudeu Cara de brava que me dá maluco Já bateu na meia, tô cantada e vagabunda Ela é fobada, em vezes ela só Me mandou em manada e cá, me mandou na barba Casa de carne verdurão, paga bem a noite Cara de brava que me dá maluco Eu mudei, eu passo, eu mudei Eu quero essa vida de solteira Mochila nas costas, ratinho na cintura Munas e patais, só cansado Só caçando, só caçando Só caçando, só caçando Só caçando, só caçando Casa de carne verdurão, paga bem a noite Mas só que a vida é muito linda E logo assim Dizinho Cê vai dar perdão de mim Que eu te voar Um belo dia Cê sabe aqui Pode até falar de mim Cê sabe aqui Pode até falar de mim Máquina do bem Sem mal elemento Vida louca, louca, louca Valoriza a vida Se não for de gol Vai ter muito maluco Máquina do bem Vida louca Vida louca, louca Vida louca, louca Vida louca, louca Ai, gosto muito de marcas Gosto muito de marcas Gosto muito de marcas Vim de paparaparu Obrigado gente Vida louca Obrigado gente Tchau 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 Obrigado gente Obrigado maravilha Vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Dizinho Vida louca Vida louca E uma distração E o corpo era suma de inverno Sai, Clorida! Pague menos, não juntou! Mas tá sentindo fora Que a mamãe rodada Ou passei na casa Cheiro de amor Meu cheiro de amor no ar Saquei na madrugada E que tava errada Eu vou que a praia encontrar Você me revelou China no acordeão Obrigado, gente! Tchau, 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 tchau! Obrigado, boa noite! Tchau, tchau! Vem dia 5 de abril Travaceiro do nosso DVD aqui E com esse brindinho, vão Eu sei mais! Vai durar, vai durar, vai durar Tá no que cai, vai durar Pague menos, tamo junto!